Olá povo de Deus, tudo bem? Espero que você esteja em paz, feliz e com esperança. Estamos iniciando mais um Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. As pessoas me conhecem como padre da família, pelas pregações, pelos eventos, eu atendo muito também questões conjugais, problemas de marido e mulher, problemas de relacionamento, porque o tema de hoje tem a ver também com amizade, pode certamente com a nossa área profissional. Mas atendi há pouco um rapaz, não falei para ele abertamente, mas um pouco desequilibrado. Ele se apegou à sua namorada como se fosse uma coisa e ele a sufocou. Então, assim, ela me dizia antes de eu conversar com ele, que uma mensagem que chegava no celular e ela não abria, para ele já era traição, já era alguém mandando algo impróprio para ela. Andando com ela pelas ruas, se um rapaz a cumprimentava, para ele já era uma traição. É seu ex? Quem que é esse cara? Então, eles brigavam muito, muito. Certa vez, focando o assunto com ele de maneira bem superficial, assim, foi um pedido dela, ele se mostrou profundamente ciumento. Ciumento. E eu trabalhava com ele o que é o ciume. Você sabe o que é uma pessoa ciumenta? Ciume no relacionamento é igual sal, nem de mais e nem de menos. Uma pessoa que não se importa com a outra, tanto faz como tanto fez, não quer saber, não quer notícia, você se sente uma pessoa não cuidada. Mas uma pessoa que é vigiada 24 horas por dia, você se sente sufocada. Então, essas duas polarizações não são legais. Eu não sou uma pessoa cuidada ou eu sou uma pessoa que me sinto sufocada. Nenhum dos dois é bom. Mas como eu estou falando de ciúme, é nele que nós vamos aprofundar. A questão do ciúme não é nada mais que uma insegurança interna. A pessoa ciumenta, ela é uma pessoa insegura e piora, piora. Ela é uma pessoa que ela se sente não interessante. Você compreende isso? O que é uma pessoa não interessante? Uma pessoa que não cativa, que não tem uma fala agradável, que não consegue criar raízes no coração do outro, que não se sente legal, daí por diante. E uma pessoa que se sente não interessante, ela será ciumenta. Por quê? Porque ela tem medo que apareça uma pessoa interessante e possa roubar sua esposa, seu marido, namorado, namorada ou amigo. Então, o ciumento é aquele que é segura, que aperta para que o outro não fuja. A definição de ciúme é medo de perder. Toda vez que você sentir ciúme de alguém, você está com medo de perder esta pessoa. Medo de perder a amizade, medo de perder o namorado ou minha namorada, medo de perder o meu marido ou a minha esposa. Medo, ciúme. Há muitas mães que desenvolvem ciúme da professora, da primeira professora. A criança entrou para a escolinha, aí está aprendendo lá a colorir, a brincar com os coleguinhas. Então, ele começa a falar muito o nome da professora, porque ele nunca teve essa experiência, é uma novidade para ele. Então, ele fica encantado com a professora. Há mães que ficam e ciumadas. Ah, mas esse menino agora só fala da tia. Tudo ele é tia. É tia fulano. É o ciúme, né? O ser humano é um pouco ciumento. A cura do ciúme não se encontra no outro, mas se encontra em você. Muitas pessoas jogam a responsabilidade do ciúme no colo do outro. É claro que há pessoas que não têm noção, né? Há pessoas que não têm noção. Eu não publiquei no meu Instagram para não estar polêmica. Mas eu vi um vídeo que misericórdia. Estava o rapaz com a moça, parece que estava curtindo um show. Era de dia, era tarde, num parque de exposição. Ele estava numa coberta, né? Ele estava lá dançando, do lado dele na namorada. Os dois estavam lá, assim. Aí saiu uma outra moça. Não sei de onde saiu aquela outra moça. E o cumprimentou. Ele pegou na nuca da moça, enfiou a moça bem na nuca, pegou na região da lombar, puxou ela para perto. Ficou abraçando e falou, nossa, que saudade, que saudade. E do lado da namorada, assim, ó. Gente, mas é lógico que a namorada ia queimar. Eu que não estava lá, fiquei com vergonha para a namorada dele. O jeito que ele pegou a outra. Aí a outra saiu, foi lá para a pista e a namorada ficou quieta. Ele segurou a mão da namorada, ela não quis segurar. Ele colocou a mão no ombro, ela atirou. Aí ele falou, o que é? Claro, tá um som, né? A gente vê. Ele falou, o que é? O que é? Eles começam a brigar. Os comentários, mas teceram a lenha no cara. Na verdade, esse cara é um folgado, é um sem noção. Pelo jeito que ele abraçou aquela menina, certamente está pegando todas as namoradas que não sabem. Mas eu não estou falando, atenção, deste tipo de ciúme, porque este ciúme, ele é real. Por quê? Porque a namorada viu que o cara é um folgado, é um galinha, é um safado. Na frente dela tratou a outra assim, imagina quando ela não está. Então aqui já não há a definição de ciúme. Aqui já é folga, já é sem noção, etc. O ciúme doentio é quando você não tem este combustível externo. Ou seja, você não viu nada, você não sabe de nada, a pessoa não deu para você motivo, mas você sente ciúme. E na sua cabeça, ela está me traindo. Então aí você vigia celular, não pode conversar com ninguém, etc. A pessoa para se curar, ela tem que investir, não é no outro, é nela mesma. Uma pessoa insegura, ela é ciumenta. Uma pessoa que se sente não interessante, ela é ciumenta. Uma pessoa que foi abandonada na infância, ou o pai saiu de casa, ou a mãe entregou a filha para ser criada. Essas pessoas podem desenvolver uma insegurança. Eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Então essa pessoa, ela será ciumenta. Porque se o outro me abandonou, por que você não haverá de abandonar? Nós temos na Sagrada Escritura, no capítulo 8, Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, ache aí. Cântico dos Cânticos, o versículo é o 6. Cântico dos Cânticos, 8, versículo 6. Eu vou ler. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços. Porque o amor é forte como a morte, mas o ciúme é violento como o inferno, como o fogo do inferno. Então veja só, o amor é belo, o ciúme é violento. A pessoa ciumenta, ela não sabe disso, mas eu vou contar agora. A pessoa ciumenta, ela acaba dando um tiro no pé. Por quê? O que é o ciúme? Medo de perder. A pessoa ciumenta, ela vai ficando tanto em cima do outro, ela vai sufocando o outro. De tal modo que o medo dela se concretiza. O outro vai dizer. Eu não aguento viver assim, você me sufoca. Tem a parábola do semeador. Ele vai jogando sementes. Vocês conhecem a parábola. Uma dessas sementes caíram entre os espinhos. Elas cresceram, mas os espinhos as sufocaram. Isso é o ciúme no relacionamento. Ele vai sufocando, ele vai abafando, ele vai destruindo a vida. Você não precisa ter medo de perder aquilo que nunca foi seu. Nós não somos donos de ninguém. Nós temos no Brasil um alto índice de mortes por causa de ciúme. Tanto o autor sendo homem ou sendo mulher. Na maioria das vezes, acaba que o marido vai ceifar a vida da esposa. Porque na cabeça do cara, ela é dele. Então não há aqui um relacionamento saudável. Aqui existe uma posse. Você é minha. Ou você faz o que eu quero, ou as coisas vão dar ruim aí. Então, ele não vê aquela mulher como um ser livre. Não. É um objeto. E o objeto eu pago. O objeto é meu. E o ciúme, ele mata. O ciúme, ele mata. Tanto é que você conhece homens que falaram pra mulher assim. Se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Eu te mato. E depois eu me mato. E não brinca não que mata, viu? Se ele é ciumento ao extremo, ele vai matar a mulher e ele vai tirar a própria vida. Ah, padre, ele matou por amor. Não, o amor não mata. Ele matou por ciúme. E ciúme não é amor. Você sabia disso? As pessoas confundem conceitos. Ah, padre, eu sou muito ciumento porque eu amo a pessoa. Não, não, não. Você é ciumento não porque você ama. Você é ciumento porque você é inseguro. E a pessoa insegura acaba por ceifar a vida do outro. E sobre isso eu quero contar uma história. Só fui guardar minha Bíblia aqui. Eu quero aqui livre. Porque nós vamos trazer agora. A história do príncipe infeliz e ciumento. Assim é o nome da história. O príncipe infeliz e ciumento. Então vamos aqui. Ó, ótimo. Está aqui. É um vaso. Mas ele simboliza o jardim da história. Conta-se que havia um rei. Que tinha um filho. O príncipe. Muito bonito, jovem, estudado. E que estava preparando para o trono. Porém, era um rapaz muito triste. E muito ciumento. O rei lançou uma questão. Um desafio. Se alguém alegrasse o coração daquele moço. Seria uma pessoa rica. Influente. As pessoas pensaram em inúmeras ideias. Mas nenhuma era muito palpável. Até que apareceu o mago. E este mago disse para o rei assim. Dentro de três luas. Aparecerá aqui no seu jardim. Uma bela rosa. Lhe dou a minha palavra. O príncipe vai se apaixonar. Por esta rosa. E a sua tristeza sumirá. Desaparecerá. Porém, eu tenho um detalhe. Esta rosa. Não pode. Em ocasião alguma. Em situação alguma. Ser retirada. De onde ela vai aparecer. Porque é. Uma rosa mágica. E ela não pode ser. Retirada. Não pode ser tocada. Perfeito. Olha aqui agora. É o jardim. Depois. De três luas. O rapaz. Abre. A janela do seu quarto. E o que estava no jardim. Nada mais. E nada menos. Opa. Realmente linda. A rosa. A rosa ali estava. O príncipe. Acordou. Ao abrir a janela do quarto. Ele ficou. Maravilhado. Com aquela rosa. A sua tristeza foi embora. E ele disse para o pai. Agora. Eu sou feliz. Ele cuidava com todo o carinho. Daquela rosa. Porém. Era uma rosa mágica. Que o fazia muito feliz. Passado alguns dias. Quando o príncipe chegou para ver a sua rosa. Havia a grade do castelo. Muitas pessoas lá estavam. Ó. Todo mundo queria ver a rosa. Ele falou assim. O que vocês estão fazendo aí? Tire os olhos da minha rosa. Ele colocou dois guardas. Um de um lado. E do outro. E de vez em quando. Eles trocavam de lugar. Mas vigiavam. A rosa. E ele já perdeu um pouco a alegria. Sabe? Falava com o pai assim. É pai. Eu era feliz. Quando a rosa. Era minha. Agora tem muita gente vindo ver. Por quê? E o filho? Qual o problema? O pai disse. A rosa é sua. A contemple. Cuide dela. E deixe as outras pessoas. Mas aquele rei. Sabia. Que o seu filho. Era muito. 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 Ciumento. Você tem um namorado. Muito, muito, muito ciumento. Uma mulher. Muito, 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 muito ciumenta. Cuidado com isso. E o príncipe então. À noite. As pessoas não estavam mais na grade. Os soldados. Estavam repousando. O pai estava dormindo. Aquele filho então. Pegou. Aquela rosa. E a levou para o quarto. E a levou para o quarto. E ficou feliz. Agora sim. Ninguém verá a minha rosa. Eu sou seu. E você é minha. Cacinha do papai. Mandou fazer até uma camisa. Pai de rosa. Não tem pai de pet. Ela faz pai de rosa. Pai de rosa. Vem no papai. Que lindo. Que lindo. Eu estou feliz com você. Eu estou feliz com você. Ciumento. E desobediente. Cuidado. Quando os dois se encontram. Ha, ha, ha. Ciumento. E desobediente. Ele beijou a sua rosa. E disse para ela. Até amanhã. E ele foi. Se deitar. No outro dia. Quando ele acordou. Uma surpresa. Oh, oh. Não. Não. Já me enqueceu. Por favor daquele não. Não. O palácio todo escutou. Mas que é isso? Que berreiro que é esse? O pai. Que era muito esperto. O rei. Nem foi para o quarto do filho. Ele já olhou para o jardim. Ele viu que a rosa lá não estava. E era uma ordem que ele tinha recebido. Ele não pode tirar a rosa do jardim. E aquela rosa tão bela acabou morrendo. Minha pergunta é. Quem matou a rosa? Tchan, 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 tchan. Quem matou a rosa? Você pode responder. Ah, pai. Foi o príncipe. Não. Não foi o príncipe. Quem matou a rosa? O ciúme. O ciúme. Ele mata casamento. Ele destrói namoros. Ele contamina amizades. Pessoas ciumentas. São aquelas que mais ficarão sozinhas. Porque o ciumento. Ele acaba matando o objeto do seu amor. Ciúme é medo de perder. E no final da história. A pessoa acaba perdendo. Na sua vida. Você não pode ser alguém. Que esteja se relacionando com os outros. Para receber. Você precisa aprender. Que relacionamento. É um partilhar. O verdadeiro amor. Não é aquele que recebe. Ou que só dá. O verdadeiro amor. É uma troca. Eu dou. E recebo. Olha as mãos. Eu dou. E recebo. Você dá amor. E recebe amor. Você dá carinho. E recebe carinho. Você dá afeição. E recebe afeição. É assim. E quando você começa. Não. Eu não quero que ninguém olhe. Só de olhar. Já me incomoda. Só de olhar me incomoda. Eu não quero que ninguém veja o que é meu. Olha. Olha aí. O que acontece em alguns casos. Amor. Nós não vamos sair mais não. Não. Vamos ficar só aqui em casa. Nós dois. Não vamos sair para lugar nenhum. Nem na casa da sua mãe você faz mais. Estou com ciúme dos seus primos. Eu acho que você pode largar o seu trabalho. Estou vendo um cara lá. Ele quer você. Está vendo como que funciona? Vai tirando. Vai tirando. Vai fechando. Vai podando. Até que um dia. Aquele amor tão belo. Ele murcha. Ele seca. E ele morre. Quem matou? O ciúme. Veja o que a Bíblia diz. O amor é uma benção. O amor preenche a alma. O ciúme é pior que o fogo do inferno. Seja uma pessoa que ama. Uma pessoa que cuida. Que o cuidar é muito importante. Uma pessoa que acolhe. Mas não seja uma pessoa insegura. Não tenha medo de perder. Se as pessoas estão na nossa vida. Não são porque são obrigadas. É porque nos amam. Amor. Com amor. Se paga. E afaste. Toda e qualquer. Espécie. De ciúme. Seja feliz. Permita-se. Amar. Forte abraço. Deus abençoe. E até. Nosso próximo encontro. O ciúme. Mata. 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 Mata.